Fala aí pessoal, meu nome é o Leandro, e você vem nesse vídeo, dessa vez estou aqui com o Redmi Note 11, vou te ensinar com vocês, é como escolher o SIM, o chip de dados no seu aparelho aqui, é muito simples, você pode vir aqui em configurações aqui em cima, puxar aqui a barra de notificação, e aqui vai estar os seus dados móveis, aí você pode clicar aqui em cima, nesse tracinho aqui, escolher o chip, isso aqui é, vivo ou oi, no meu caso, você escolhe qualquer um desses dois, como também você pode vir aqui em configurações, cartão de SIM em redes móveis, e aqui em cartão de SIM em redes móveis, você pode vir aqui em SIM de dados, você pode escolher o SIM 1 e o SIM 2, fica sobre o Tega, só o Tega aqui, bem simples né, então te ajudei, gostou do vídeo? deixe de gostar aí, compartilhe, inscreva-se, e marque o sininho para não perder os nossos vídeos, e agradecemos de vocês, eu sou incrível isso, então tchau, e até a próxima!